É o futebol mais uma vez Trazendo agora os principais recordes da história das copas Segura essas marcas aí Quem é que é o mais taçaz? É o Brasil que tem cinco na estante Já até comprei a escada Pra pôr a cesta e ficar elegante E pra tirar onda Com a país que jogou todas as copas Põe na nossa conta Pra gente ter recorde pra dar ainda sobra Olha o Pelé, brincando de olhé Ganhou três copas do mundo Isso aí é corte É, e com classe no pé foi uma jovem a anotar um gol Mas a seleção não é a única não Que ostenta essas marcas na sala Um turco, meu irmão, ó que apelão Fez gol rápido e o outro embala E aí DJ, será que alguém bate algum recorde lá na Rússia? Pensa que da hora Marca seu nome na história Será que na copa Alguém vai alcançar essa glória Pensa que da hora Marca seu nome na história Será que na copa Alguém vai alcançar essa glória Aí tem um recorde que eu sei que vai ser batido, tá ligado? Logo no início da copa O goleirão do Egito vai se tornar sabe o que? Vou falar O jogador mais velho Mais com vigor de um moleque bem novo Voando igual gás zélio Nunca duvide da força de um idoso Em 2014 Roubaram o recorde do nosso povo O alemãozinho Closet Virou o maior artilheiro de todos E agora que vem Um feito que é bem Difícil de ser superador Com a força do além O russo Salenco fez cinco no jogo Que brabo Em 2006 O trem ficou feio Teve expulsão pra todo lado Foi show de vermelho Geral no chuveiro Cuspi no fogo de tão brabo Foram nada, nada, nada menos Que 28 cartões vermelhos Pensa que da hora Marca seu nome na história Será que na copa Alguém vai alcançar essa glória Pensa que da hora Marca seu nome na história Será que na copa Alguém vai alcançar essa glória